Programa Sala da Comunidade. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. E o meu convite agora é para você que gosta de bordados, que gosta de história, que gosta de aproveitar a vida no local idílico, maravilhoso, com o sol fantástico, com o friozinho à noite, com a natureza, com a história. Nossa, Wesley, onde você encontrou tudo isso? São Pedro do Itabapuana e Mimoso do Sul. Então, Lilia Jane, só você para me ajudar a corrigir aqui um erro crasso que eu tenho feito. Eu tenho falado Itabapuama, mas é Itabapuana, não é? Itabapuana. É, nem nem. Então não vamos errar, gente, porque o local é tão bonito que a gente não pode escorregar do nome. Então se eu escorregar por aí, você puxa a minha orelha, tá bom? Aqui se respira cultura, história, né, Wesley? O tempo das fazendas, do café. É mesmo um destino incrível. Vale a pena conhecer. Mais um destino que eu e a Lilia Jane apresentamos aqui na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Mas agora, gente, eu vou utilizar-me da amizade que eu tenho para a Lilia para pedir-lhe que você grave a minha entrevista. Você vai ser a cinegrafista, tá bom? Missão dada, missão cumprida. Ok, e eu vou conversar com a toda poderosa aqui da região, né? Dona Prudenciana. Prudenciana. Esse nome é tão pomposo, gente. Quem conhece a Prudenciana não esquece jamais. Não só pelo nome, mas pela hospitalidade e pela qualidade dos bordados. Hum, prepare-se o coração, hein? Vamos lá. E o que é fazer turismo? É abrir a janelinha da sua existência, da sua vida e contar a sua história de forma aconchegante, de forma acolhedora e de forma também que faça as pessoas quererem voltar, se encantar e contar para os outros tudo aquilo que elas viram, como eu, nesse momento, estou experimentando, visitando a Casa Azul. A Casa Azul é uma pousada e também uma loja de artesanato que é gerenciada, ela é gerida aqui pela Prudenciana. Prudenciana herdou esse belo nome da sua avó, não é isso? Então é o nome de respeito, porque as vovós nós adoramos. E no tempo da vovó também tinha muitos bordados maravilhosos que você também trouxe para a sua existência. São bordados que diferem você do mercado, digamos assim. Por quê? Por que os seus bordados são tão especiais? Por quê? Primeiro porque eu faço questão de bordar os ícones locais, que são as casas, né, casas coloridas, as notas musicais por causa do festival de sanfone e viola e também bordados, resgate de bordados antigos, que as bordadeiras antigas faziam. Claro que eu não uso muitos pontos, muitos pontos, mas eu procuro fazer o máximo, aproximar o máximo possível. E crochê filé que eu faço. Olha que casa aconchegante, que delícia, tem realmente o clima da vovó. Eu sei que aqui você serve até um cafezinho bem especial, né? Que além de pãozinho torrado, tem yame, tem batata, tem banana, tem mais o quê, gente? Tem bastante comidinha gostosa. Tem bolo? Tem bolo, broa, bolo de abacaxi que eu gosto de fazer. Eu adoro bolo de abacaxi. Então, aqui eu faço também. Ah, então quando eu vier aqui, eu quero que você organize um bolo de abacaxi para mim aí. A gente gosta mesmo de prosear, trocar ideia, bater papo, conversar com os vizinhos, né? E aqui em São Pedro do Itabapuana, em frente à Casa Azul, que é essa pousada que eu mostrei agora. Eu e a Lília Lejane. Lília, entra no quadro. Vem cá, vem conversar também, que eu sei que você é boa de papo, Lília. Pode sentar do lado do seu marido? Pode sentar do lado do seu marido? Meu Deus, a vontade! Vem cá, quantos anos de casados? 63. 63, quantos anos ele tem? 97. 97 anos, é? E te chama de meu amor até hoje? É claro. Ah, e dele se não chamar, né? Eu gostei desse, é claro. O que você está perguntando? Qual a sua curiosidade sobre 97 anos de vida? Está me contando as histórias de como está mudado agora, né? Que aqui não tinha esse calçamento. Era chão puro, rapaz. É, era chão puro. Eu passava cavalo todos os dias aqui, vela lá do paraíso. Trabalhava no seu sítio, Glícia? Ele trabalhava no seu sítio? É mesmo? Aham, eles trabalharam com o meu pai. Agora, vem cá, eu soube que ela tem uma função especial aqui na cidade. Além de ser uma ótima vizinha, é o que também? Ah, ela ora por nós. Por todos os moradores da vila e da nossa rua. É de madrugada com a Bíblia. Todo mundo, eu oro por todos os moradores do mundo inteiro. Então, ora por mim também? É de retorno. Oh, maravilha! Gente, é isso. É a espiritualidade, o amor, o aconchego que faz a diferença. E a gente fica assim com vontade de voltar, não é verdade? Agora, ela falou, ela me contou ali, que com 97 anos, o senhor não deixa de chamá-la de meu amor. É isso aí. Eu sou que cheia, né? Tá bom vergonha, né? Ah, o maravilha! Ah, eu quero um amor assim. Até a última hora da vida, os dois um com o outro. Ai, amigo, eu quero um amor assim. Esse aqui já tem dor, não pode esquecer dele. Ô, seu Sebastião, ô, ô, misericórdia. Não, mas é o sentido da vida, é o amor. Ô, seu Sebastião, você falou que morrer é pra gente boba, né? É pra gente boba. Morrer pra quê? A gente pode viver 97 anos, né? Claro. Eu tô balbudo, ó. Morrer pra quê? Se existe um amor tão lindo assim, né? Pois é, gente, a gente fica emocionado aqui. O mundo está passando por esse momento em que muitos, infelizmente, não estão conseguindo chegar a uma idade avançada. Uma pandemia que vem mostrar pra gente que, independente dos anos que nós vivemos, o importante é ter isso aqui, ó. É a espiritualidade, a amizade, o amor, concretizados. Porque assim a vida fica mais bela e, quem sabe, até mais longa, não é verdade? Mas o importante é que cada minuto vale a pena. TV Bental, Deus abençoa. Que possa continuar. E Deus sempre protegendo e orientando no que é necessário. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto